Fala aí pessoal, beleza? Bom dia, bom dia a todos, guys. Guys, temos 600 dólares hoje. Cara, vamos abrir aqui, velho. Hoje três caixas de facas. Dá? Não dá, dá pra abrir. Vai. Vamos tentar abrir três caixas de facas. A gente abre uma, abre duas e depois a gente tenta ver a terceira profitando. Beleza? Vamos ver aqui. Se a gente der profit, a gente vende tudo e abre mais, velho. Flipknail Ultravioleta. A primeira foi ruim, velho. 130 dólares. Faz muito tempo que eu não abro essa caixa de facas aqui. A primeira foi ruim. Vamos pra segunda aqui. Segunda caixinha. Karambit, Karambit, Karambit Talons. Foi ruim. 150 dólares. 180. Beleza, as duas caixas foram ruins. A gente perdeu bastante. Mas a gente supera. Eu confio, velho. Vamos abrir quatro Lula agora, velho. 108 dólares. Cara, se a Lula der profit, eu vendo e abro uma caixa de facas. Daí vai ter que dar muito profit pra gente conseguir fazer isso, velho. E não foi dessa vez. Ela não deu profit. Deu muito prejuízo. Pelo contrário. 40 dólares. 48 dólares de prejuízo, praticamente. 27 dólares aí. Bora lá, bora lá. Vai vir um profitão agora, uma Desert Blaze, vai. Caralho. Nossa. Mano, se vem, guys. Eu chamei. Se vem, ela é insana, hein, mano. Se vem, ela é insana, prejuízo. Beleza. Tamo no prejuízo. Sem problema. Te recupera. Nunca recomendo você abrir que nem eu, cara. Eu comentei no Google, tá ligado? O negócio é de pouco em pouco. Aí eu não preciso abrir tudo o saldo em duas caixas, tá ligado? Vamos ver aqui. Não veio. Beleza. Cara, começamos com 600. Estamos com 390. A gente perdeu 200 dólares. Tá bom que seria considerado bônus aí com 50% ou 40%, mas é um dinheirinho que a gente perdeu. Vamos tentar contrato com essas 3 aqui. 55 para 37. Deu ruim. A gente faz outro contrato agora. Vai dar bom. 56 para... 88. Beleza. Mano, nós temos aqui, então, 409. Cara, eu vou vender tudo, mano. Eu vou arriscar, cara. Eu vou sentindo que vai dar bom na caixa de faca hoje, velho. Eu vou abrir. Modo rápido. Modo rápido. Deu ruim, mano. Mano, é agora. É agora. 400 dólares. Carai, velho. A caixa de faca ferrou a gente, mano. Nossa. Mano, vamos abrir só as orla coca, velho. Onde é que a caixa de faca ferrou a gente, velho? Vamos abrir só as orla coca, velho. A caixa de... Nossa, a caixa de faca acabou com nós, velho. Já vamos nos sentindo que profitaram horror essa caixinha essa semana, velho. Eu estou dando muito prejuízo nela. Eu estou dando azar. 48 dólares. 18, 3, 18, 20, 70. Profite. 49. 49. Prejuízo. Mano, temos quantos? 150. Mano, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos arriscar na caixa de faca, velho. Bora lá, velho. Bora lá, velho. Eu estou sentindo que vai dar bom essa caixa aqui hoje. Agora veio uma. Veio uma. God carai. Mano, bora. Mas essa caixa sempre salva a gente, velho. Essa semana que passou agora, as duas semanas passadas, teve sete inscritos que ganham uma dessas daqui e mandaram mensagem no Discord, velho. Os inscritos se dão muito bem nessa caixa, velho. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Velho, a gente já pegou uma. Já tem mais do que os cento de pouco que a gente começou aqui abrindo essa caixa. Estamos no prejuízo de 400 dólares. Estamos. Mas a gente recupera. Se pegar mais uma, mano. Se pegar mais uma. Se pegar mais uma, a gente recupera muito, cara. Agora temos 460 dólares. Recuperamos muito, cara. Temos 70 dólares. Se a gente pegar mais uma em 70 dólares, a gente está no profit, cara. Será que essa caixa vai salvar a gente mais uma vez, cara? Essa caixa salva muita gente, cara. Essa caixa salva muita gente. Redfire, velho. Vote a Grite Tapper. Veio outra, carai. Veio outra, carai. Veio outra. Confia, mano. Confia, mano. Confia, cara. Estamos no profit. Estamos no profit. Recuperamos, velho. Podia vir mais uma ainda, cara. Nossa, a caixinha de alpe salvou a gente, cara. Onde é que essa caixa salvou nós? Veio outra. Não acredito. Não acredito, mano. Mano do céu. Cara, na moral, velho. Eu recomendo, cara. Se você postou uns 30, 50 dólares, 20 dólares, mano. Abre uma caixa dessa, cara. Está tendo muito estudo ganhando essa alpe, cara. Está muito fácil de ganhar essa alpe. A gente ganhou hoje aí. Olha isso, cara. Mano, está insana essa caixa, velho. Essa caixa está insana, velho. De jeito fácil de você depois sair rico do site. Na moral mesmo, cara. Mano, a gente está com uns 900 dólares no inventário, cara. Vamos ali ver já. E, 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 e. Tá, terminou. Tá bom. Mano, começamos com 600, estamos saindo com 950 dólares, cara. Mano, 955 dólares. 955 dólares em reais, cara. Dá exatamente 4.900. Mano, a gente começou com 600, cara. Para a gente ter esses 3 mil reais, a gente saiu com 5 mil, cara. E não só, a gente não gastou, tipo assim, se tivesse depostado aqui, a gente não teria gastado 3 mil. Por quê? Pega comigo aí, pessoal. Calcula comigo. Ó. Se você depostar 400 dólares aqui no CSBONET. Não, se você depostar 450 dólares no CSBONET com o código AMIGO, beleza? Se você depostar aqui, ó, com o código AMIGO, 40% de bônus, você ganha aqui, ó. É, vamos pegar aqui, ó. Dividido por 100 vezes 40 dá 180 mais 450 dá 630. Então, na vez que você depostar ali 420 dólares, 410 dólares, você vai ter 600 que a gente começou. Ou seja, foi um profit de 3 mil reais, cara. Claro, a gente deu muito azar ali. Demos muito azar aqui na caixa de faca. Cara, eu não tenho sorte nessa caixa de faca. Tem gente que tem muita sorte. Exemplo, o vídeo que eu mostrei pra um setor inscrito lá tirando a faquinha top. E, cara, eu poderia, tipo assim, eu recomendar, se ele postou bastante, é abrir várias caixas. Não vai meter o louco abrindo duas caixas de faca e caixas assim, entendeu? Claro, você pode abrir duas caixas de faca e se dá muito bom. Pode. Ou pode dar muito ruim, cara. E, manos, fiquem de olho no próximo vídeo aí. Vou fazer uma loucura no próximo vídeo. Fiquem de olho aí, manos. É isso. Valeu. Falou. Fui.